É mais filosófico aí de todos os amigos de Costa. Eu acho que... Não, não sei. Qual que é a roiura? Peraí. Aqui, solta. Oeste. Sim, vamos fazer de novo. Oeste. Botanhas que não acabam mais. Tá vendo uma urna de uma cordilheira? O que é? Eu acho que a gente devolveu um míssel. Não, a gente tem que se situar. Que fosse teleguiado pelo som da Araponga. Não toma o roque. Vai lá. Você solta e ele sai... Não vai nem cirúrgico. Só que o míssel não vai. Você tenta achar a lazarenta que tá acontecendo. Pico de uma árvore, com certeza. O litoral tá onde? O bicho é branco. Ele tá esse pão. O sap, isso é básico. Tem que me orientar. Onde tá o litoral? É que lado de tudo tem. Ô, Daraça, tira uma linha. Tira tudo? Tira o pão. Tira o pão. Tira o pão. Tira o pão. Tira o pão.